Se você for olhar, tem uma série de aulas e materiais sobre isso. A lucratividade de uma fazenda de gado de corte, isso é um dado da Exagro, tem mais de 10 anos que eles validaram isso. São três coisas. Produção por área, produção por cabeça e custeio. Quanto que custa a sua operação? Toda vez que eu vejo alguém motivado, empenhado, dedicado em aumentar a produção por área e a produção por animal e só fala dessas duas coisas, acende uma luz amarela na minha cabeça que pisca e que dói, que é esse sujeito que está cuidando dessas duas partes aqui, muito provavelmente está esquecendo do custeio ou está olhando com desatenção ou sem o cuidado todo. E aí o que vai acontecer? Ele vai trabalhar mais, mais e mais e mais, vai aumentar a produtividade por área, vai aumentar a produtividade por cabeça e vai aumentar muito o custeio. E aí, no final das contas, o resultado fica até pior. Então, o que você precisa buscar é um negócio mais complexo, que não é como eu aumento a produtividade, é como eu aumento a renda, como eu aumento o lucro. Outra coisa muito importante, como eu falei, cada negócio é diferente. Piscicultura é diferente, cano é diferente, gado é diferente.